Há milhares de anos que utilizamos plantas, pois elas simbolizam saúde, energia e longevidade. Vamos continuar? Hervenários de Augusto Coutinho, com três lojas no centro do Porto, sendo duas junto ao Mercado do Bolhão e uma junto aos Leões. Empresa familiar com mais de 60 anos, que já vai na terceira geração ao vosso serviço. Com técnicos formados disponíveis no seu atendimento com o conselhamento de nutrição, orientação alimentar, macrobiótica, vegetariana, infantil, dietas de emagrecimento, iridiologia, naturopatia, homeopatia, terapias de acupuntura, shiatsu, osteopatia, sacrocranial, massagens terapêuticas. Visite-nos!